Morreu na madrugada de quinta-feira, dia 12, o cantor e compositor Eduardo Galotti, aos 58 anos. Um músico carioca que lutava contra um câncer nas cordas vocais, foi fundador de rodas de samba tradicionais do Rio de Janeiro, como a do Candongueiro, em Terói, do Sobrenatural, em Santa Tereza, do Severina, em Laranjeiras e do Mandrake, em Botafogo. Galotti, ou Galo, como era apelidado pelos amigos, costumava dizer que sua missão era reunir pessoas para belas confraternizações musicais. Em novembro de 2021, o artista que havia perdido a voz devido ao tratamento contra o câncer, ressaltou que o mais importante para ele era estar vivo e continuar a missão de agregar músicos e pessoas para fazer rodas bonitas, e emocionantes. Apesar das dificuldades físicas enfrentadas com a doença, ele seguia marcando o presente em rodas de samba nos últimos meses. Foi em novembro de 2021, na reabertura do Trapiste Gamboa, em zona portuária, casa onde músico sempre ia. E essa foi a notícia, com várias outras passagens em rodas de samba, que teve o nosso digníssimo Eduardo Galotti, que morreu cedo demais devido ao câncer. Aqui fica as nossas homenagens à família. Obrigada. 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 Obrigado.